Um novo jovem talento do Japão vem se destacando no MMA, o seu nome é Tatsuro Taira. Ele ainda está invicto em sua carreira como lutador profissional e inclusive já venceu algumas lutas no UFC. Seja muito bem-vindo ao canal Jeb no Case, um canal de MMA feito de fã para fã e no vídeo de hoje, todas as lutas do Tatsuro Taira antes do UFC. Tatsuro Taira 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 E aí Bom dia! Obrigado por assistir! Boa! Diz aí, vocês acham que esse japonês pode, quem sabe, se tornar campeão do UFC um dia? Muito obrigado pela sua audiência e espero ver você nos próximos vídeos aqui do Jeb no Queixo. Valeu, falou, tamo junto sempre. Transcrição e Legendas Pedro Negri